Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Mas você é de Mato Grosso, né? Isso, sou de Mato Grosso. Sou do interior de estado de Mato Grosso. E saí lá de Cuiabá era por volta das 10 da noite. Não, desculpa. Saí de Cuiabá 11 da manhã. Cheguei em Guarulhos 2 da tarde. E esperei a conexão que iria ser feita. Aí o voo teve um atraso na saída. Pro fim, chegamos aqui tudo. Chegou às 6 e 13 da manhã, né? 6 e 13 da manhã. Me fala, o voo foi tranquilo? Foi super tranquilo. Você veio pela Delta, né? Sim. Ah, ele estava até comentando que lá em Guarulhos estava com dificuldade de conseguir carregador, né? Isso, tomada para carregar. Tomada para o celular. Olha o preço que ele pagou. Quanto você pagou no café e um pingado lá? Eu paguei no salgado e no café com leite no Starbucks. Paguei R$28,80. R$28,80. Foi a última furada de zóio que o Brasil deu em você, né? É, porque eu precisava da tomada, né? E era o único lugar que estava a tomada funcionando. E aí eu precisava falar com familiares e até falar com você a hora que chegasse aqui. E o medo de não ter um carregador no avião. Mas mesmo com o powerbank. Mas aí fui lá, tive que pagar. E aí no avião tinha carregador também. Sim. Na própria telinha tinha uma entrada USB lá que eu consegui carregar. Ele veio carregando a viagem toda. Me fala uma coisa. Você veio sozinho. Sozinho. A hora que foi sair do avião foi para a imigração. Qual foi? Quanto tempo demorou e como foi as perguntas? É, a hora que eu saí lá da aeronave, passa por um pedacinho de triagem lá. Que eu não ouço a pergunta se é conexão ou se é para ficar no local. Aí você vai para um setor ali que tem uma maquininha que vai olhar para você ali. Aí a pessoa te orienta. Pergunta se você está sozinho ou se você está em família. Aí no meu caso, eu peguei e falei, não, estou sozinho. Aí ela falou, então segue nessa máquina ali. Aí eu fui na máquina, preenchi umas perguntas que estavam lá. Em português, inglês? Tem a opção de você colocar lá português, inglês, espanhol, em diversas línguas. Aí eu selecionei em português. São basicamente as mesmas perguntas que você preenche no formulário dentro da aeronave. Entendi. E aí você assinala tudo lá. Aí vai pedir para tirar uma foto sua. Tira uma foto sua. Aí tira uma foto sua e pede para você colocar a digital. Lembrando que o X, na impressão, significa que a sua mão não fez leitura. Não fez leitura. Aí lá na parte da hora que você vai ser selecionado. Vai falar com a pessoa. É, vamos falar, azul, verde, preto. Eu fiquei na parte do verde. Mas não necessariamente porque é do X. Mas na hora que chega na parte da migração, ela vai pedir para você colocar sua mão de novo. Porque lá naquela que você tirou a foto... Na maquininha sozinha não leu. Não leu. Aí você faz isso. Aí chegando lá, ela pediu todos os documentos. Pediu o passaporte, tudo. Olhou, olhou para a minha cara de feio, né? Está fazendo aqui. Perguntou o que você veio fazer aqui. Aí eu falei que eu vim de turismo. Perguntou. Até eu estranhei. Ela perguntou qual que é a minha ocupação, né? Aí eu falei que eu era técnico e printer um. E aí perguntou quantos dias que eu ia ficar. Falei dez dias. E me perguntou aonde eu iria ficar. Aí eu já entreguei o comprovante para ela da reserva do hotel já. Aí só que tudo isso foi monitorado por um agente, por um policial mesmo, ali do lado. E aí eles muito assim... Como se dizer assim... Caroliano? É, ficou olhando muito assim. Eu não sei se é porque eu não sou acostumado com isso, que lá no Brasil eu estou largado. Aqui eles ficaram cuidando muito. Todas as ações, tipo até o movimento que eu fiz de pegar o celular no bolso. Ele ficou cuidando. Mas aí eu só tirei o celular e põe em cima da bancada. Aí ela olhou todos os documentos. Perguntou quantos dólares eu tinha trazido. E aí eu falei para ela o valor. Ela ok e me liberou. Aí eu peguei minha mala. Aí peguei... Saí, peguei minha mala. Saí. Já dando um sagão muito bonito. Uma imensa de uma bandeira americana. Muito bonito. Aí você já pega ali os... Eu peguei... No começo eu me perdi um pouco ali. Aí parei no balcão de informação. Aí eu falei que eu queria informação. Aí eu falei que eu do not speak English. Aí ela perguntou se eu falava Espanha. Espanhol. Eu falei não, português. Aí ela me ligou com o canal. Falei moça, está perdido aqui. Eu preciso de ajuda aqui. Eu tenho um rapaz que vai vir me buscar aqui. Eu preciso sair. Preciso sair no nível 2. Ah, então tem um chafariz atrás de você. Tem uma letra B grande. Você vai pegar essa entrada. Vai virar essa esquerda que é o portão da Delta. Que é a parte da Delta Airlines. E aí você pega elevador ou você pega escada rolante. E aí você desce em um nível. Aí eu, beleza. Eu desci esse nível. E aí aguardei. Fiquei esperando. E agora estamos aqui. E o menino bonito chegou. E tudo isso acontecendo. E ele conversando comigo pelo WhatsApp. Porque no aeroporto internacional aqui de Orlando. A internet é gratuita por tempo que você fica lá. Que isso é legal. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Pra você tirar o visto lá no Brasil. Como foi? Aproveitar. Quando que você tirou? É, o meu visto eu tirei tem 3 meses. 3 meses que eu tirei meu visto. Então tá, nós estamos em agosto. Você tirou em junho. Isso, né? Junho. Isso mesmo. Tirei em junho. E assim, era uma coisa que eu já tava planejando desde o ano passado. Não foi uma coisa assim que... Ah, foi da noite pro dia, não. Até porque questão de estruturação financeira. Ia ter tudo em ser muito bem planejado. E aí eu já acompanhava você e os seus vídeos. Como que era... Como que fazia. O passo a passo. E fui aprendendo. Fui aprendendo. Fui aprendendo. Fiz uma listinha de tudo. Desde a etapa... Não tá comigo, mas eu tenho no meu computador. Desde a etapa do passaporte. O que que precisava. O que que... O ideal. Se a sua identidade tá nova. Se ela tá pra vencer. Já faz logo. Porque às vezes você deixa de fazer. Porque de 80 reais. Que é o custo que é cobrado no Brasil. De uma segunda via. E aí você pode ser barrado. Porque é de documento. Então já fui. Fiz. Tirei o passaporte. Aí marquei pra ir em Brasília. Fui em Brasília. No mesmo dia eu fiz os dois. Passei no CASB. E passei no consulado no mesmo dia. Ah, legal. E aí eu peguei... Lá você foi sozinho? Não. Minha esposa foi junto comigo. Pra conhecer até os caminhos. Pra ela depois... Tá indo lá tirar o vício dela. E aí eu peguei... O vício você fez sozinho? O vício eu fiz sozinho. E lá não perguntaram por onde você vai sozinho? Não. Eles perguntaram assim. Chegando lá ele me perguntou. Perguntou na recepção. Perguntou. Qual que é... Você tá sozinho? Sim. Qual que é o seu vício? Eu falei B1B2 que é de turismo. Aí ele já pegou, reteu o meu passaporte e colocou lá do lado. Não. Tu falou lá no Brasil? Sim. Então foi lá no Brasil. Lá dentro do consulado. Lá dentro do consulado já. Então você não tinha o vício ainda? Não. Não tinha o vício. Ele falou qual que é o teu vício? Você falou B1B2? Não. É isso que ele falou. Ele perguntou pra mim. Eu falei pretendo tirar B1B2. Entendi. Aí eu peguei e fiz isso. Aí eles me levaram com uma salinha lá cheia de câmara. Muita câmara mesmo. Em Brasília? Muita câmara mesmo. Eu até falei. Nossa, cada cinco metros tinha uma bolinha de câmara. Meu Deus. Será que tudo isso é pra reparar? Beleza. Cheguei lá. Fiquei intacto. Nem mexi. Nem respirar. Tenso. Tenso. Muito tenso. E foi um dia assim que teve muita reprovação. Eu olhei o cara da minha frente ser reprovado. Falei. Cara, eu não acredito. E o cara com um tipo assim. Um status super positivo. Entendeu? Só dele falar. Eu falei. Putz, cara, tem não sei o que. Tem não sei o que. E cara, eu sou só empregado. Não tenho nada. Mas é até legal você falar isso. Porque às vezes a pessoa acha porque é empregado e não tem muito vínculo. Não vai conseguir. E não é verdade, né? Então. E aí eu peguei. Falei, ó. Peguei. Ele chegou e perguntou. What's speaking English ou não? Aí ele já começou a falar um portunhol lá. Que dá pra você entender. Aí perguntou. Lá no Brasil o cara só falava inglês? Não, ele perguntou pra mim, né? What's speaking English? Pra começar a entrevista. O consul. Aí eu falei, não. Aí ele já começou a entrevista em portunhol. Você consegue entender. Um inglesinho ruim. Um português ruim. Um português ruim. Você consegue entender. Só que eu já fiquei prestando muita atenção nele pra mim não errar e não ter que perguntar pra ele de novo o que ele tinha me perguntado. E aí você fica bem tenso ali nesse momento. Porque, cara, é questão de dois minutos. No máximo dois minutos você fica de frente ao consul. Isso vai determinar se você é... É o rumo da tua vida inteira, né? Não, assim, você querendo ou não, querendo ou não, é o investimento que você faz, né? E aí eu fui lá, tudo certinho. Peguei. Ele perguntou pra mim as seguintes perguntas. É... O que eu tava vindo fazer? Eu falei turismo. Pra onde eu tava vindo? Eu falei Orlando, Flórida. Olha. Olha. Disney. Adão. Essa montanha-russa aí. Você nunca... Montanha-russa não, essa roda gigante. Não viu. Não viu ainda. Ele não conhece o Orlando Eye. Olha aqui, galera. Eu até trocando de assunto aqui mesmo. Você nunca viu isso aqui? Não vi. Eu juro pra você. Ah, então você não tá seguindo o canal Perguntas, não. Não, apesar que eu nunca mostrei isso daí. É, talvez você ia falar. Não vi, né? Não, vai falar de que eu... Desculpa que eu te cortei aqui. Olha aqui, galera. Orlando Eye. Passamos do atrás. Muito legal. Então vai, pra gente terminar. Vai o que o cara perguntou? Aí o cara perguntou o que que eu tava vindo fazer. Pra onde eu tava vindo. Quantos dias eu pretendia ficar. Se eu tava vindo com alguém. Aonde eu trabalhava. O que eu fazia. Quanto eu ganhava. E aonde eu morava. E aonde eu morava. Essa foi a última pergunta que ele falou. Aonde você mora. Eu falei onde eu morava. E ele... É... Ok. O seu aviso não foi aprovado. Boa viagem. Só isso. E eu parei as costas e já saí com sorriso no ar. Aí foi toda a parte do processo de comprar passagem. Entrar em contato com você. Porque eu já assisti seus vídeos. Mas o Lego aqui. E sempre você falava. Ah, canal Perguntas. E falava o site. Mas a gente sempre achava que era pra outros fins. Daí um dia eu não tava conseguindo falar com você. Um dia eu peguei o cabelo online. Cabelo, por favor, me ajuda. Eu tô tentando falar com o Paulo. Isso, aquilo. E... E aí não... Não deu. Não deu de... Não tava conseguindo falar com você. Ele falou. Ah, é o mesmo que ele fala em todos os vídeos. É o mesmo e-mail. Mas eu quero saber. Aí ele mandou pra mim. É esse. Aí eu entrei em contato com você. Deu tudo certo. E agora tamo aqui. Agora tamo aqui. Então, ó. Então até falar. Se você tá precisando de ajuda aqui na Flórida. É canal Perguntas.com.br Vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu sou chato pra caramba. Então se você realmente não tá realmente com a intenção de vir. Não adianta nem entrar em contato. Porque eu sou bem chato pra fazer as coisas. Eu só faço certinho. É. Na verdade, antes de tudo, você fez aquela prévia de Skype. É, pra lá que você mesmo falou. Isso aqui é pra filtrar realmente quem quer e quem não quer vir. É, isso mesmo. Daí eu falei. Ok, tudo bem. E como eu já tava com a ideia fixa aí tudo pronto pra vir. Eu falei. Não, agora eu tenho que procurar alguém lá. Como eu não tenho ninguém lá e não tenho nenhuma pessoa. E você foi a pessoa que eu escolhi de confiança assim. Que eu vejo pela transparência dos seus vídeos. E a forma que você mostra é uma forma que encoraja bastante a gente. Daí igual você falou. Não encoraja você a vir fazendo loucura. Vim pelo México. Tenta vir certo. Que depois daqui você se ajeita. Mas é. Você é muito realista. Eu confiei em você. E agora estamos aqui. Então deixa eu ver galera. Você já viu que o Luiz Paulo fala mais do que eu. Com certeza vai ter mais vídeo com ele mais pra frente. Ele já até arrumou um lugar pra ficar. Então agora rapidinho nós vamos resolver o problema dele de carro, telefone, conta no banco. E depois você vai ter atrás de emprego também, né? Mas aí é depois. Isso. Então valeu galera. Um beijão. Valeu Luiz Paulo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.